Certa vez o menino pediu de presente a Deus uma flor e uma borboleta. Na manhã seguinte, encontrou em seu quarto um cacto e uma lagarta. Ficou pensando e logo chegou à conclusão que Deus estava muito ocupado e entendera errado o seu pedido e logo que percebesse, faria a troca. Com todo carinho, cuidou dos presentes que Deus havia lhe dado, pois apesar de não serem o que havia pedido, tinham sido enviados por ele. O tempo foi passando e nada acontecia. Um belo dia, para a surpresa do menino, uma transformação aconteceu. Do cacto brotou a mais bela flor que ele já havia visto e a lagarta se transformara em uma linda borboleta. O menino acabou por entender que Deus nos dá tudo o que precisamos, não no momento que achamos necessário, mas no tempo certo, quando realmente vamos usar com sabedoria os presentes que ele nos dá. Devemos receber as bênçãos que ele nos envia com um coração alegre e muita humildade. Amém.